Fala galera do canal, tudo bem? Beleza? Algumas pessoas comentaram no canal que eles queriam um vídeo sobre a evolução dos dinossauros não-avianos para os avianos e como foi essa transição. Aí pensando nisso, Aline e eu convidamos um especialista nesse assunto, da Argentina, Frederico Agnolin, para falar com vocês. Não se esqueçam de deixar a opção da legenda ligada porque vai ser em espanhol o vídeo daqui pra frente. Valeu galera! E os no-avianos são todos os outros linajes de dinossauros extintos como um Tiranosaurus, como um Alosaurus, um enorme Diplodocus. Os animais avianos os definimos em geral a partir de Archaeopteryx, esse eslabão perdido entre as aves e os dinossauros. Hoje em dia, os estudos de entender a transição entre os dinossauros e as aves são cada vez mais complexos e mais dados que estamos obtenendo do registro fóssil. Já sabemos a coloração das plumas dos dinossauros pré-avianos. Sabemos a forma das plumas. Já conhecemos cada vez mais a evolução dos movimentos dos braços para chegá-los a transformá-los em as alas das aves viventes, voladoras. Cada vez temos mais encontros, especialmente na China, mas também na Sudamérica, e no Brasil, em uns jacimentos muito interessantes na zona de Crato, apareciam aves primitivas que nos dão dados de como eram as plumas destes antigos parientes das aves. Você pode nos ajudar a produzir mais vídeos como esse, fazendo uma doação pelo nosso canal. Junte-se a outros apoiadores e ajude a realizar nosso sonho de divulgar ciência de forma livre em nosso país.